Bem-vindos à mansão das pocs! Bom dia, povo! Bom dia! Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia, gente! Bom dia, cara de radinho lindo! A gente tá tomando café, né, menina? Olha, acho que eles nunca vieram tomando café, né? Aí a gente tá tomando café, aproveitando o único dia que vai ter presunto de queijo nessa casa. É, porque, gente, presunto de queijo aqui dura três dias, então a gente tem que aproveitar, né, e comer. Lembra aquela vez que eu comprei aquela peça de queijo, amigo, que não durou nem uma semana? A gente, olha, comeu boas desgraçadas. A gente colocava queijo no miojo, queijo no arroz, queijo no feijão, queijo em todos os lugares, sem imaginar, se não era fácil da terra. Sim, pega pra mim uma faca abençoada, por favor. Pega sim, amiga linda. Gente, antes de começar o vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E participar das comunidades também. Tá aí na descrição todas. E agora a gente vai tomar um café, porque a gente também é filha de Deus. Ei, segue a gente no Instagram, fala pra eles. Segue a gente no Instagram, é muito importante vocês se... E não tá botando a faca, porque eu sou nervosa. Vocês seguiram a gente no nosso Instagram da mansão e nos nossos pessoais. Tá tudo aí embaixo. Eu vou passar um pouquinho de requeijão no meu pão, porque eu não sou fraca, voltando. Eu não gosto. Ai, eu quero tomar uma água de coco? Tô com vontade. Hoje eu me possibilitei tomar água no café da manhã, uma coisa inédita. Você correu ontem, amiga? Não, não corri. Por quê? Porque a Cleita chegou muito tarde do mercado e... Olha o que ela fez. Você é louca pra levar o papo na cara? Vai na cara dela, amiga. Eu tô merecendo apanhar. Que coisa ridícula. Seu namorado tá precisando nos tratar, viu, amiga? Amiga, conta pra eles o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai se possibilitar o luxo de gastar mais um pouquinho. Vamos comprar coisa pra casa, né, amiga? A gente falou naquele vídeo lá, eu acho que foi no vídeo da TV que a gente ia começar a comprar os móveis da nossa casa, pra começar a mobiliar aqui tudo. E hoje, finalmente, é o dia que a gente vai e ver os móveis, pra gente poder comprar. E o que a gente vai comprar hoje? Eu não sei. A gente pode comprar qualquer coisa de móvel. Menos a mesa de jantar, porque a gente vai ganhar de pessoas muito especiais, né, amiga? É, porque a gente vai ganhar, porque a gente não é fraca, né? Aí a mesa a gente vai ganhar já. Então a gente vai tomar o café e vai ir, né, amiga? Sim. Porque é isso. Amiga, sabe o que eu vou comprar? Que eu acho que eles vão ficar muito com medo da gente correr o acidente. É que assim, gente, eu sempre tive um sonho de princesa, de ter aquelas banquetas, que são chiques pra colocar aqui nessa parte, tá vendo? A gente vai comprar das vermelhas e tal, bem chiques e chicas. Só que, amiga, eu vi todo mundo comentando nos comentários da mansão, falando que essas banquetas elas rasgam e entram dentro da gente e furam. Olha, a gente vai comprar, então, porque você quer muito, mas eu não vou ficar sentada, vai ficar de enfeite, porque o negócio é bonito, gente, a gente não pode negar. Mas eu não vou ficar sentada. Eu tenho medo de... Compra um tamburete, gente. Aqui na rodovia vende. Nossa, ainda não. Enfim, lá a gente vê se não tem um modelo que seja bonito também, amiga, pra não furar. Gente, imagina, do jeito que a gente parece uma cavala, a gente sentada aqui, né, bem tranquila, a gente mora. Não tem leito no hospital, você que não se atreva a se machucar nesse negócio, porque ó, daqui onde a gente mora, que é no fim do mundo... Eu nunca vi um hospital aqui, amiga. É três horas, tá? Eu nunca vi. Tem um banquinho, que ele é, sem ser esse de ficar levantando, porque esse de levantar é um pistão. E esse pistão, ele estoura e sai pra cima do banco. Ah, é um banco normal. O título desse vídeo vai ser alguma coisa relacionada a esse banco. Eu não vou ficar sentada nesse banco, gente, se sofreu um acidente, a minha mãe mata vocês. Eu também não vou ficar sentado, porque eu fico em pé bebendo uma cachaça. Aí fala isso, depois quando comprar tudo, não tá aqui sentado, né, engraçado. É engraçado, né? Engraçaram, né? Pula, pula, é legal umas cavala. A gente finge que é um brinquedo do Hop High e começa a pular, assim, só pra cobrar cinco reais pra brincar. E o que você quer? Ele quer falar pro Cuxo. Ai, que menino mais lindo. Bom dia, garota. Ela já tá aqui, ó. Nem acorda, já tá com a cara do cachorro. É, você gosta da sua tia. Ele fala não. Mas ele fala mesmo, sabia? Pega um pouco de água, eu vou pra minha amiga, por gentileza. Um pouco de coca? Água de coco. Água de coco? O que temos pra hoje, hein? Muito trabalho, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Gente, o que eu faço? Você tem que falar. Como você tá se sentindo hoje? How you feel today? Hoje eu estou me sentindo... Gente, como é que eu tô me sentindo hoje? Nem eu sei. Não bebi nada, não. Nossa, ela bebeu ontem. Não bebi, não. Eu não bebi. É isso, gente, eu não bebi. Pronto, acabei. É assim que eu não estou me sentindo. Estou me sentindo limpo, estou me sentindo puro. De cinco minutos que eu tô com essa câmera, se eu olhei pra ela três vezes, foi muito. Mas, enfim, é isso. Comecei muito feio, meu filho. Feio no seu. Comecei muito feio, comendo e tal. Gente, a gente tá indo na Leroy agora. Já estamos aqui no Uber, né, amiga? Sim, gente, a gente vai comprar algumas coisas. Amiga, eu tô com medo de passar aquele sufoco que a gente passou na TV, sabia? Eu tô sentindo que vai ser igual o dia da TV mesmo. Que a gente vai comprar um monte de coisa e não vai dar pra levar nada dentro do carro. Porque a gente não tem carro. E eu não vou pagar peso. Você vai sim. Não vou, não? Vai sim. Tá aqui é pra ajudar, né? Oxi. E aí a gente vai comprar umas coisas lá e depois a gente vai em outro lugar. A gente vai, talvez, no Tamboré, comprar umas coisas no Rio de Janeiro. Aham. Aí arrasou. Tem mais barato. É isso. Já, já se chega. Já, já. São umas coisinhas, gente. É só um brilhinho de coisas. Tem que comprar essas coisas aqui pra nas piscinas, gente. Que chiques. Uma barraca. Uma barraca. Sim. Tem que comprar sacos de dormir. Eu achei chique essas coisas de piscina. É bonito, né, gente? É bonito. Olha, agora a gente tá aqui. A gente chegou na Leroy. A gente tá na parte das luminárias, né? Das lâmpadas. Aí tá num dilema que que a gente tá numa dúvida. Se a gente leva a lâmpada solta assim ou com um babado desses, ó. Com essas coisas em volta, sabe? Eu acho que tem que ser com essas coisas em volta. Porque eu acho que fica mais bonito e vocês. Eu também. Isso pareceu na bola de cristal, né, amiga? É, a gente vê o futuro. Então tem que ser uma bem grande pra caber uma lâmpada bem grande. Eu quero aquela ali que é igual de estúdio de filme. Ah, eu quero essa. Nossa, que linda é essa? Eu quero essa. Parece a capa do nosso canal. Sofá na minha cabeça. Nossa, é muito chique, né? É muito chique. 400 reais, amiga. Vamos deixar pra próxima. Deixa pra próxima. Hoje a gente não quer essa, não. Outro dia a gente coloca. É, essa aqui é um conceito, amiga, ó. 170, não é tão caro. É a lâmpada e o beregnite? Nossa, que linda é essa, ó. É bonita mesmo. Acho que é só o beregnite, né? O beregnite, tem que comprar a lâmpada separado. Ah, entendi. Então vamos olhar, né? Olha esse conceito aqui. Nossa, olha esse conceito aqui. É um conceito bem, né? Hip hop, parece da Belha Fera, né? Olha a gama. Nossa, eu tô transpassado com isso. Tem cada coisa, né, que invento hoje em dia. Eu fico chocado. Acorda, amiga. Vamos pegar uma lâmpada, hein? Eu quero uma lâmpada. Tô nervosa hoje. A gente vai levar a luminária, eu vou levar a sua lâmpada. A gente tem que decidir. A gente tem que levar os dois, querida. Vamos levar a luminária, mas... Sim. Olha esse. Quanto tá? Lâmpada não inclusa. Nossa, olha que lindo esse, moce. Tem que ser esse, eu acho. Tem que ser esse. Você vai pôr. Ela que vai pôr, gente. Eu quero esse. E essa lâmpada também. O mocinho vai vir ajudar a gente. Você acha que ficou dourado ou preto? Ah, eu acho que preto. Eu acho que preto fica mais lindo lá. A gente agora vai testar a lâmpada do nosso novo Bereguenite, que a gente vai comprar. Por que a gente vai levar essa do mostruário? Dá pra levar do mostruário? Não recomendo levar a lâmpada do mostruário, não. Por quê? Já tava aí, né? Já tá alugada, não pode pisar. Essa daí tem bem 15 mil horas luta. E tá todo dia ligada aqui, você já imagina, né? Já gastou. Ai, não. Essa daí tá ótima. Gostei dessa. Ficou muito linda. Ficou tudo, na verdade. Ficou tudo. Eu amei. Eu quero essa. Amiga, essa pode jogar no chão. Nossa, já pensou que você faz isso, menina? Te dá na sua cara. Tá louca? Amiga, eu acho que esse quadro vai ficar lindo lá no escritório, pra você ficar bem no arar, assim, bem na lua. Ai, eu achei lindo também, mas eu não tenho condições. Deus vai proverar, amiga. Deus vai proverar, né? Não, mas aqui tem uns quadros bonitos, né? Tem, tem uns quadros bonitos, amiga. Olha esse que chique. Olha aqui, Wenzel. Ai, eu quero esse. É um guepardo. Tem a Jeff, que é uma cavala. Nossa, a minha tia tinha um quadro de cavalo, tinha medo. Eu acho bonito. Ah, eu achei bonito, gente, mas os quadros aqui são muito caros. Olha esse daqui que gostei. Eu acho que teria ligado lá, né, amor, lá no Papai de Paris. Isso aqui é de preço. 800 reais, 900 reais, gente. Muito caro. Se eu tivesse dando um patraficante. Você quer ficar comigo, meu amor? Aqui não é romance. Vamos achar uns baratinhos, ó. Aqui tem 59 reais, ó. Ah, não. É da Chanel. É muito pequeno. A gente quer um quadro duro grande. É uma moldura, amiga. É bem grandona, né? Gente, a gente pegou um espelho das blogueiras, né, Miguel? Com alça, capa, que a gente tá pra cá, tá voltando. Eu acho esse espelho aqui, gente, a coisa mais do universo. Olha, ele é mais... Ele é tipo assim. Nossa, levinho, né? Mostra ele pra eles o que tá pronto. É aquele modelo lá, gente. Vai ficar no banheiro social. É porque lá em casa tem um banheiro que não tem espelho. Aí a gente vai colocar esse. Amiga, ele já tá um conceito. Aqui, ó, um pronto. Tem que ver se vem o pino de fixar. Vem sim. Espero que vem. Tem que perguntar pra moça. Vai lá perguntar. Moça, vem o pino de colocar. É, né? Não, eu não sou desse setor, mas só um momentinho. Tá ok. Ela vai lá perguntar. Começamos a passar aqui no corredor de escritório. A Móster quer levar tudo. Ei, eu quero um negocinho pra colocar os meus arquivos. Pra colocar o meu lápis, minha caneta, minha borracha, meu branquinho. Amiga, eu acho bonitinho esse aqui. Quando eu trabalhava na usina no escritório, tinha um desse. Não, eu quero mais bonito. Eu quero... Eu quero... Eu não sei qual que eu quero. Eu quero o mais bonito que tiver. Esse é bonito, amiga. Eu não sei pra que serve. Esse é pra cor pra pano, né? As canetas a gente pega da Marcela. É, eu vou colocar. Ela não sabe escrever. Que tipo de porta-objetos esse não. Ai, eu não... Nossa, cadê a modernidade, gente? Um gabinete pra você pôr documento. Ai, o que aconteceu? Ai, eu não sei o que eu quero. Eu quero um cabo. Pra que... Não, um cabo desse pra quê? Não sei, esse cabo de impressora, eu acho. Vamos levar. Ai, pra eu fazer a unha. Colocar aqui os esmaltes. Colocar a setinha. Uma prateleira daquela ali pra pôr decoração. Eu quero que tá lá em cima. Para de ser doida! Olha, amiga, que linda é essa. Que isso? 350. Acho que é negócio de privada, não é? Pra não abrir. Por que não abriria? Pra criança, não beber água. Vamos ver a prateleira agora. Trocamos o espelho. Pegamos o maior. Se lascar pra pôr na parede. Tava o mesmo preço, gente. A gente vai colocar a fita dupla face nesse espelho. E aí, amiga, eu tô escolhendo um tapete? Tô sentada aqui. Tô escolhendo. Tem que ver se é macio, tem que ser gostoso. Tem que ver se não machuca. Se eu ainda fazer xixi no tapete, quem vai limpar é ela. Já tô avisando no mundo. E aí, eu quero saber. Eu não vou limpar. Gente, eu não achei nenhum tapete do nosso agrado aqui. E você? Também não. Eu não quero tapete mais. Eu gostei desse aqui que é igual o do Diva. Mas olha o preço, gente. Muito rico. Vamos levar aquele pequenininho ali, ó, de 100 reais. Tá pôr no banheiro? Aí cada um põe um pé. Agora a gente vai comprar o quê? A nossa banqueta. Gente, a Móster tá com medo da banqueta que a gente vai pôr na cozinha. Ai, amiga, tô com medo disso daqui quebrar e subir tudo na minha... Amiga, qual que é a diferença disso pra quê? Minha filha, mas isso daí vai entrar com tudo. Vai capaz de me matar. Não vai matar, amiga. No máximo vai dar uma ardida. Ah, amiga, ele é tão grosso. É sim, imagina isso daqui entrando na sua... Não quero nem mais, não. Não. Eu tô com muito medo, sério. Eu acho que eu não vou ficar sentado. Senta. Ó, vou regular pra você. Não, se você regular, é capaz o negócio estourar e... Ai, tá regulado. Agora você senta. Pode sentar, amiga. Já senti, já fiz o teste. Ai, agora você senta. Ai, como que é, te segura? Eu tenho muito medo. Ai, vai abaixando. Tá louca? Eu tenho muito medo, sério. Não tem leito no hospital. Não tem leito. Porque eu tenho agulha e anestésica em casa do futuro lá. Se você nem arrumar nosso dente, você quer arrumar, vai costurar o que eu menino. Oxi, eu já tô avisando. Não vou ficar sentada. Ai, amanhã, gente, tô aqui sentada no negócio. Perdi o medo. A gente é bêbada, pulando em cima. Não, pelo menos não é isso. Ou jogando no chão. Não vejo um vídeo na internet desse negócio quebrando, senão vocês vão ficar horrorizando. Compramos quatro brancas, né, amiga? É porque a gente tá pensando a gente levar a vermelha, só que a gente não consegue decidir se a vermelha é boa ou a branca. Tem muita gente, então... Ai, uma leva a vermelha, a outra leva a branca, a outra leva a vermelha. Outra verde, outra azul. Então a gente tá aqui, a gente escolheu a branca, né? A branca. Que isso? Isso daqui é a tinta do escritório que a gente vai ficar. A gente vai chegar lá e se testa, se ficar feio de truco. Tinta acrílica. Não serve? Amiga, acho que não. Interiores. Deixa eu ver. Essa é a mente queimada, não é? Não. Eu acho que tem que ser fosca. Amiga, você não ajuda a gente? Vamos ter que voltar lá e perguntar. Mas tá aqui, ó, interiores. O escritório é o interior. Mas fica brilhosa, a hora de gravar fica só um reflexo. A gente tem que levar guarda-sol. Não, lá no bate-sol. Então eu tenho que guardar, né, amiga? Não tenho que guardar, eu também. Uma cadeira de praia. Ah. Eu amo ficar sentada na cadeira de praia, gente. Vou mostrar a barraca que a gente vai pôr lá na cabana. Mas aonde tem? No nosso subsolo. Aqui tem várias. Ó. Tem essa, tem aquela ali que é daquele cara do filme. Não, a gente vai comprar uma barraca pra gente acampar, garota. Agora a gente tá aqui porque a gente vai pedir pro moço fazer uma manipulação de cor pra pintar a parede do escritório. A gente tinha pegado uma, mas não é aquela tinta. Então vamos pedir pra fazer. É esse azul mergulho aqui, ó. Eu acho que vai ficar lindo. Nossa, que falta de ar que me deu, menina. Por quê? Porque eu falei muito rápido. Nossa, socorro. Essa é a cor azul mergulho, gente. Gente, ela é uma cor parecida com a capinha do meu celular. Eu acho linda. Ela vai ficar no escritório. A gente vai pegar uma persiana também, né, amiga? Sim, vai ficar lindo o seu escritório, amiga. Vai ficar tudo. Vai ser essa cor? Essa cor com a persiana branca. A mesinha do computador em L branco. Ai, vai ficar tudo, gente. Você tá tão sereia que a cor da sua tinta é azul mergulho. Gostou dos palavrões, filha? É isso aí. Cadê o mocinho pra manipular aqui a tinta pra mim? Gente, não tem ninguém. Tô com pressa, tô com fome. Tô passando mal. Se eu desmaiar aqui, não tem leite no hospital pra mim. Não manipulamos nada, porque ia ficar o olho da cara. Vamos levar isso aí mesmo, né, amiga? Ai, a tinta a gente vai levar essa, gente. Mas é bonita também, azul seco. Vai dar certo. Eu tava em dúvida se ia ser tinta brilhosa ou fosca. Aí eu precisava da fosca. E essa é a certa, né? Essa é a certa. Bom, o homem disse, né? Então é isso. Gente, terminamos aqui as nossas compras aqui na loja. A gente pegou também um beregnite desse daqui, porque eu vou colocar uma bandeira LGBT na frente da nossa casa e vai ficar trepada nesse negócio. Aí agora a gente vai no shopping, que é aqui perto. E a gente vai comprar mais umas coisinhas de decoração. Vai ver os móveis também, né, amiga? Sim, porque aqui a gente pensou que tinha alguns móveis e tal, só que não tinha quase nada, gente. Aí a gente pegou aqui umas coisinhas de decoração, que vai ser pro banheiro, pra cozinha, pro escritório. Ah, pro escritório a gente pegou bastante coisa, tá? É, a gente vai pintar escritório. Ah, vai ser muito legal. Vocês vão acompanhar tudo. Esqueceu. Não sei, acho que não. Gente, pegamos duas prateleiras, né, amiga? Mostra aqui. Duas prateleiras branca pro escritório. Vai ficar tudo. Vamos lá correndo pegar a Biotá ali na fila. E eu já tô ficando estressada. Quero a minha casa, quero comer. E a gente já tem que ir no shopping. Gente, acho que fazer compra não é comigo. Nenhum tipo de compra. Gente, é o seguinte. A gente conseguiu chamar o Uber aqui, que coube tudo. Foi um milagre, né? A gente ia no shopping, mas a gente desistiu. Vai deixar pra ir outro dia, comprar o resto das coisas, né? Porque a mamãe mandou uma lasanha. A gente já tô pensando na lasanha. Eu mostro com muita fome. É, a gente tá morrendo de fome. Então é melhor comer em casa. E aí a gente vai outro dia comprar o resto das coisas que faltam. E a gente comprou bastante coisa até. Vai faltar mais chegar... Depois comprar os móveis mesmo. Mas é, a gente vai comprar algumas coisas pela internet também, né? Hoje, né, a gente dá pra comprar umas coisas justas. Sim, gente. É isso, gente. Em casa eu mostro mais. Vamos lá pra casa. Em casa a gente mostra, a gente na banqueta almoçando. Tá com medo, amiga? Mas você vai almoçar na banqueta? Gente, cadê o governador de São Paulo? Olha isso. Olha isso, entulho, gente. Onde quer colocar a gente, Márcio? A culpa não é minha. Ela que pediu o Uber, gente. Olha isso. Acabar com a suspensão da carro do moço. Mas essa estrada, tem que passar por essa estrada, infelizmente, né? Infelizmente, pra chegar lá. Infelizmente, a vida não é do jeito que a gente quer. A mansão é no meio do mato mesmo, literalmente. Nossa, realmente, gente. Tem que pegar trilha. Pegar pedágio. Tem que pegar até... Qual foi uma daquelas coisas que leva o carro na água? Esqueci. Tem ali. Uma balsa. Uma balsa. Uma balsa pra chegar em casa, gente. Tem que pegar uma balsa, tem que pegar trilha no meio do mato e afins. Horrível, gente. Finalmente, chegamos em casa, né, meninas? Tamo aqui comendo um almoço. A Marcele tá ali, tá? A Jéssica. Você quer montar as coisas? Eu vou montar tudo, desocuprar o vídeo de amanhã. Tudo que eu montei, vou montar sozinha, porque eu sou a Pereirão. Então, é isso aí. A gente vai finalizar por aqui. Porque a gente já tá cansada. A gente tá cansada, tá almoçando. Tava estressada, teve que tomar um calmante, né, bonita? E agora a gente vai almoçar. Então, deixa o seu like, né? Se inscreve no canal. Comenta muito, segue a gente pro Sparkle. Isso aí. Então, um beijo até amanhã e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!